E aí galera, tô indo pra mais uma gameplay no canal e hoje tamo aqui com um jogo europeu né, simulador de caminhão aqui pra Android. Bom, antes de iniciar vou mandar salve aqui pra Iago e abraço aí pra DJ Will e USC, tamo junto hein. Bom, então nesse jogo aqui hoje vou tá trazendo, vou tá só contando mais ou menos um pouco da história aí do meu canal, como eu decidi criar. Vamos fazer uma quebra de asa aqui ó, que vai pra lá, pra cá né. Enfim, esse jogo tá um pouquinho bugado porque meu celular tá, é fraco né, meu celular é um pouquinho ruim. Mas enfim ó, eu sou um péssimo motorista também né, mas enfim, vamo lá. Bom, então a história do meu canal galera, assim, eles tão falando então aí que eu só criei o canal pra tá ganhando dinheiro. Não, não é isso galera. Bom, eu criei meu canal e tipo, quando na época que eu queria ter esse sonho de ser youtuber também, assistia lá os vídeos do canal do X13 Game né, que é o do Moura hoje né, hoje é um frosso não vermelho, então já quase fui né. Na época o canal se chamava X13 Games, e hoje se chama, hoje o nome é do do Moura, que é o dono do canal né. Ele tá mais ou menos uns 3 milhões de inscritos. E na época que eu queria criar esse canal, na época que eu assisti os vídeos dele, eu vi ele fazendo os vídeos lá e tal, eu comecei a gostar disso. E eu queria fazer, então eu queria ter um canal também. Aí eu criei o canal, foi em 2016 eu criei, mas então, eu comecei a postar vídeo somente no ano passado, que eu postei o primeiro vídeo. Então o canal dá um ano mais ou menos, deu um ano mais ou menos pro meio desse ano né, e de 2018, que deu um ano de canal. Porque se eu começo a contar né, aí é a partir do primeiro vídeo que a gente coloca. Mas então né, eu criei esse canal na época, quando foi em 2016, que eu queria ter esse sonho de ser o YouTube, então eu nem sabia que se ganhava dinheiro através do canal tá. Então aí que eu tava falando lá no WhatsApp né, que eu criei o canal só por querer dinheiro né. Mas então, mas quem é que não quer dinheiro né, todo mundo quer né, claro. Mas enfim, eu não criei o canal assim querendo, com o motivo né, de querer ganhar dinheiro aqui com o canal não. Sendo que tipo, na época, eu não sabia que se ganhava dinheiro através do YouTube, eu fiquei sabendo um tempo depois, que eu assisti um vídeo lá né, de quanto que ganhava um YouTuber lá. E então, eu só fiquei sabendo após eu ter criado o canal. Mas então né, eu criei esse canal, não foi, então com a intenção de ganhar dinheiro né, e sim, foi com a intenção porque eu gostava realmente, eu queria ter um canal no YouTube, então eu decidi criar. Então eu criei né, tamo hoje com o canal, tamo, passamos já de mil inscritos, tamo chegando a quase dois mil, tamo chegando a mil e quinhentos ainda né. E, então com visualização galera, tá chegando a duas mil horas assistidas, e eu tô com uma média aí de três inscritos por dia, é mais ou menos isso que eu tô ganhando de inscritos por dia aqui no canal. Bom, e eu ainda não ganho dinheiro com isso tá, então, a monetização do canal ainda não foi ativa, que só ativa quando chegar a quatro mil horas assistidas né, e mil inscritos. Mil inscritos eu já tenho, então ainda falta um pouquinho mais de duas mil horas ainda pra tá ativando né, então. Mas então né, o motivo de eu ter criado o canal não foi ganhar dinheiro, em nenhum momento eu tinha esse motivo, beleza. Então pra quem achava isso não, era isso não, eu criei por querer gostar mesmo. Tem pessoa que cria canal aqui no YouTube, faz qualquer vídeo com a intenção de ganhar dinheiro, e acaba postando qualquer coisa, qualquer vídeo, de qualquer jeito. E acaba nem saindo do lugar com o canal né. E então, pra você ter um canal mesmo com sucesso, você tem que fazer por gostar disso né, então, eu faço vídeo aqui porque eu gosto. Tipo, eu tenho um canal né, porque eu gosto realmente, e acaba aqui dando um bom resultado aqui pra mim deu né. Mas vocês podem ver como eu tenho mais de mil inscritos, e a grande maioria dos meus vídeos não passa de mil visualizações né. Eu tenho um vídeo aqui com mais de 20 mil, mas a grande maioria dos vídeos não tá passando, chega mais ou menos a 500, 800 visualizações. E resultando, eu tenho mais de mil inscritos aqui, vai dependendo do conteúdo né, também. Então tem pessoas que tão aqui no canal, que eu sei só por causa do jogo lá do Farmingo SA2, que vem trazendo dicas aqui atrás né. E o download liberando aqui, que foi no final do ano passado, em 2017, pro começo desse ano. O canal começou a subir, quando eu trazia os downloads né, que tava, tinha semana que dava mais de 100 inscritos, porque era mais ou menos 20, 30 inscritos por dia. E começou a subir bastante por causa disso né, por causa do jogo do Farmingo SA2. Mas então, também outros jogos que eu tô trazendo, tô conquistando inscritos aí né. Mas voltando lá ao início né, quando eu criei o canal, os únicos inscritos que eu tinha, era meu próprio irmão né, aqui. E outras pessoas que eu mandei o link, pediu pra se inscreverem né. Então na época assim, eu postava vídeo, dava pouquinha visualização, dava duas visualizações, 5, 10. Bom, mas todo youtuber né, começa assim, do zero até pra cima né. Bom, então, meu canal começou a crescer bastante, a partir do ano passado. Que foi a partir do ano passado que eu comecei com os vídeos né, mas depois de uns dois, três meses, começou a crescer o canal. E tá crescendo até hoje né, continua subindo. Assim, a gente começa lá de baixo, a gente vê que tem pouca visualização, a gente acha que não vai conseguir. Mas eu continuei assim mesmo, teve momentos que eu tentei desistir do canal, porque não ia. Mas foi nesse momento que eu fui desistir, quando eu ia apagar o canal galera. Assim, tipo, eu deixei pro outro dia, começou a subir os inscritos, começou a subir visualização. Assim, então eu comecei assim, eu deixei o canal, comecei a postar mais vídeos, fazer vídeos melhores né. E começou a subir mais inscritos, visualização no canal. E até hoje né, eu ainda tô com o canal aqui. E eu pretendo continuar né, sempre né. E sempre que possível né, eu tô trazendo mais vídeos e outros tipos de vídeos aqui pro canal. Bom, vou parar o caminhão aqui no posto galera, que eu vou encerrar a Gameplay por aqui. E se você gostou do vídeo, já deixa o like aí. Se você assiste no canal, se inscreva, ativa a notificação, não se perdi nenhum vídeo. Se quiser compartilhar o vídeo, compartilha pros seus amigos aí, pros seus familiares. Compartilha pro seu cachorro cis também né. E isso aí, compartilha pra todo mundo. Se quiser comentar também, pode comentar, pedir salve, sugestão de vídeo. Só comentar, colhe todos os comentários sempre, beleza. Então até o próximo vídeo, valeu, fui.